Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Boa tarde. Eu vou fazer um vídeo aqui das ovelhas berganês para vender. Agarrar até agora como está bonito. Eita, pô. É, vai. Vai, vai. Se é abril, ela pega a tua aí, viu? É, rapa. Atchê. 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 Vou laçar a banca aí, ó. Pronto, vamos esgotar o leite só amanhã, né? Amanhã é isso. Eu estou acertando que ela está mojadona. Um cara que ia comprar ela, mas eu vou vender mesmo. Deixa eu dar a cria, que é a carreira dele. Vai, 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 vai. Olha o leite só como está ficando grande, gente. Que bonito, viu? O Delore. Grande, grande mesmo. Vai, rapa. Vai. Vai, vai. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que o Flávio morreu, que ainda está toda de preto. Papai, nós íamos em São Vicente hoje, mas eu sacodei cedo demais e estava bem de sono. Tchau, tchau. Já ligaram, perguntando, e o Flávio? Eu disse, não. Eu também, eu não bato em boca. Não, está bom. Os berganês. Flávio, pega o darrifa aí logo. Não, deixa o darrifa por último. E aí, já prendeu. Vai até travar aqui. Vem. Já vai dar um grito. Um grito. Vai me pagar. Não. Mas, mas que grito dele deu em tu agora, Ana? É? Nem minha mãe viu que me gritou, mas você me gritava, hein? Mas, rapaz do... Vocês não devem ter que pagar hoje. É porque eu não gravei o grito, não, que ele deu em tu. Viste, amém? É? Mas, rapaz do filho, meu amor, eu vou fazer a cara de carinho. Ou você tem o prazer de ir buscar lá. Mas, vai aí. Outro grito desse, ela não estoura os ouvidos, viste? Ei, Flávio, morreu, foi, Ana? Já foi. Olha, ela não é pra sair, não. E ela cai por lá no teu corpo. É porque ela estava na pudeira, gente. Aí a oveia pulou. Aí, Flávio, deu um grito nela. Olha aí. Essa oveia é uma berganês. Está mojada, segundo o canal J.R. Sertão e Cultura. Olha do lado dela aí, Flávio. É oveião grande. Segunda cria. É a melhor corda de bosta, hein, Flávio? Não pode soltar, Flávio. Porque um cara pediu pra ver a quatro. Eu disse que fazia um preço bom. As duas ovelhas e duas marrãs. Olha, tem mais uma marrã que todo mundo cria aí, ó. Bem novinha. Roda ela aí, Flávio, agora. Aí. Olha, outra berganês, hein. Pode soltar, Flávio. Essa que o carneto está pegando, Flávio. Nem faz a nossa marrã, ó. Olha aí, mimosa lá. Uma borrega, viu? Dentro de leite. Flávio, mostra o dente dela aí, Flávio. Olha, dentro de leite. Só roda ela aí pro pessoal ver. Ó. Agora, Flávio, o carneto estava pegando ela outros dias, né? É. Eu acho que talvez ela esteja enxertada e está só atrasando, né? É. Só para soltar ela. Vitor, daqui um dia está morto, que é tu risco, Flávio. Dá uma marrã ali. Deixa de... Oxi. Só fala namorar, namorar. É tudo na hora séria, Flávio. Ó, outra marrã é essa daí, ó. Roda ela, Flávio. No caso, é cinco marrãs. Mas eu vou mostrar tudo. Pode soltar, Flávio. Essa aí. Ó, outra borreguinha aí, ó. Roda ela aí, Flávio. Pode soltar, Flávio. Essa daí também. Roda ela, Flávio. Tudo borrega. Tem mais um ainda, né? É, a preta. Ó, tem mais um aqui, ó, uma borrega. Vinha de sol, Flávio, não foi, Flávio? Foi. Roda ela, Flávio, aí. Pode soltar, Flávio. Pega um misto e sim, Flávio, pra ver. Ó, gente, esse daí é filho de um berganês, com a ovelha comum de nós aqui, ó. Roda ela aí, Flávio. Só pra mostrar pra vocês que, como um carneiro reprodutor de boa qualidade, desenvolve. Tá ficando grande, tá não, Flávio? Tá. Ele é feito do vermelho, né? É, do vermelho. Sobra, Flávio. Ó, e esse aqui é pra vender também, esse borrega berganês, ó. Bem novinho, hein? Roda ela aí, Flávio. Isso. Aí, ó. A azuleira é muito grande. Mostra o dente dele, Flávio. Ó, e dentro de leite, ó. Uma vinga mesmo. Pode soltar, Flávio. Vamos pegar os pretos agora. É só ligar pra mim, meu zap é 99888681. Mas primeiro você bota 9... Não, primeiro é 83... 9... 99888681. Ó aí, ó. Saiu os pretos aí, ó. Roda ele, Flávio. Gente, o preço desses borregos é a 1.400. Mas se o caba quiser os três, eu ajeito o preço, viu. Agora, um é 1.400. Agora, só um mimoso. Mostra o dente dele, Flávio. Olha aí. Melhorzinho. É, tudo uma zinca. Ele vai crescer de estouro. Mostra o dente desse aí, Flávio. Olha aí. Agora, o dente, mostra esse aí de lado, assim, que você não mostrou. Olha aí. Qual que tá, esse aqui, está um pouquinho maior, né, Flávio. É, isso aqui é mais pequeno. Você que é mais pequeno. Olha. Bota a cabeça dele pra cá, Flávio. Pra ver direito. Isso. Olha. Olha, gente. Esse aqui é a rifa. Vitor, vem cá, Vitor. Esse é o borrega da rifa aqui, ó. Aí, quem comprar a rifa... Olha como ele tá compridão e grande. É 20 reais. Aí, pra poder comprar a rifa, se não acertar, pra encher o bilhete... Vitor, diz aí. Diz aí, tem o zap aí, Vitor. 8,3... 9... 9,940... Olha lá com o Vitor, viu. E é 20 reais a rifa, viu. Foi vendido... Tu acha quantos, Vitor, mais ou menos? Ah! 200 e... Acho que é 88, 89, 90. Olha. Olha o peito dele, ó, como tá. Olha. Travou? Aham. Aí, gente. Eu fiz essa rifa aqui, é pra gente construir uma casa ali, ó. Onde tá aquele tijolo lá na frente. Pra gente construir uma casa. Aí, é 20 reais. Se quem puder, Fábio, não pode... Ei, pra você ficar em pé, fica maior do que tu, não fica? Fica. Pega nas mãos dele, Fábio. Bota ele em pé, pra ver. Fica maior, muito. É porque ele não tá levantando. E é porque ele não sabe levantar. Tem que pegar nas duas mãos. De frente, de frente. Não, deixa os pés dele aí, Fábio. Tá mesmo, tá mais. Não, se for levantar mesmo, ele tá mais. Mas deixa assim. Aí, gente. Aí, é 20 reais. Se quem puder comprar pra me ajudar. Pra me construir a casa ali, viu. E quem não quiser ele, é 1.700 reais. Eu pago um dinheiro. Se é passar o pico, quem ganhar. Aí, isso é concorrido pela federal, é, Fábio? É a loteria federal. Loteria federal. Aí, eu pago 1.700 reais, quem não quiser ele. Ele, hoje, vale 2.000 reais um carnê desse. Mas eu pago 1.700 reais porque eu tenho que revender, né. 1.700 reais, sabe. Aí, um vai botar 1.800, 1.700. Fica aqui no ruído. Mas aqui é 2.000 reais um carnê desse. Ó. Olha lá, olha a agulha. O pescoção, ó. E tem uma coisa. Aqui é assim de pulo, viu. Eu vou desminhar. E aí, Fábio, deu um grito. Quase foi bom engolir o engulho. E aí. Peraí, agora para atrasar o vídeo. Sim, aí, gente. Chegou o bergandês novo. Aí, esse aqui é o da rifa, viu. Isso aqui. Aí, pode soltar a vida. Esse aí. Esse aí chegou essa semana. Chegou esse bergandês essa semana. Aí, Fábio, meteu um grito em tu, rapaz. Oi. Eu não dou um grito em nada. Olha ele aqui, ó. Olha o que eu tenho pra ele, ó. E meu zap é 839-99-88-8681. Falar com o Dinho Universo. Isso aí. E vem o rito pra vender aí, viu, gente. Se puder, gente. Compre pra me ajudar na rifa, gente. Pra gente fazer a casa ali. Pra vir botar em conta de João do Ló. Luiz Anjo. Chama a Fulquinha. Zé Vicente. Você vai se juntou de reunir. Quem quiser vim. Tem mais que eu tô esquecido agora. Hugo. Ô, Fato, acho que essa é uma bezerra dessa. Vale quanto? Gato tá tão barato que a bunda sabe nem preço, né? Só que essa daí é especial, né, Fato? É. Essa daí vai ser pra carroça. Faz a manchela pra carroça, Fato. Tem que botar na carroça, Fato, né, Ana? Eu botar uma bezerra dessa na carroça, é melhor botar, Fato, né? Pra ele aprender a respeitar tudo, né, Ana? É. E ele tá com muita liberdade, não tá, não? Eu vim notando, Ana, que ele fala que tá gaiato. Eu vim notando. Ah, mãe, eu tirei a gatinho dele debaixo de cacete. Eu não gosto de tá entregando ninguém, sabe? Ninguém. Mas aí vejo quando ele fica falando de tu. E quando tem gente de fora, não é o que ele fala, viu, Ana? Aí, aí... Não veio uma buscinha, um carneiro aqui um dia? Moreno. Aí só vim, se é tua mulher, se é... Ah, rapaz, se é tua mulher, se é... E eu vou fazer o que? Se não arrumou outra, ele disse. Só deixa aí mesmo, vai... Aí, nós arrumou, nós arrumou... Aí, sabe o que? Ele disse, Ana? Eu não gosto de tá entregando, não. Ele disse que ele tem cachorro, caça com gato. É? É, dinho, dinho, tá vendo aí, ó? Dinho, ele tá boninho, né? Não, eu tô dizendo que eu vi. Eu não gosto de fofoca, mas é a verdade, tem que dizer, né? Aí, ele disse pro cabana que ele não tem cachorro, caça com gato. Falei nada. Tá gritando. É porque eu tô... Tchau e obrigado, fiquem todos com Deus. Hoje ele dorme de casa nele? Tchau. Agora é mansa, viu, sabe dizer? Minha, minha aborçadinha, cheirando com gato. Vou ser raio de humildade mesmo, minha avalança. Aí teve um dia que... Não dorme agarrado mais eu não, o jeito que eu gosto de... E com prega-prega. É, mas ele disse que... Ele disse no cabana também que só dorme de conchinha. Bota conchinha mesmo. Abraçadinho, no frio, né, Flávio? É. Agora tá fazendo calor amanhã. Aí o cabana, dói de coxinha. É, dói abraçadinho. Ela, ela... Vem, pode passar a pena. É o quê? Mas ele aí tá falando assim, mas é com respeito. É porque... E aí Flávio tá comendo os ovos da minha galinha? Porque eu botei assim, Flávio, tem trem? Não, eu não. Não chato. É o tésimo. Fui, tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus.